Olá, crianças, adolescentes, família, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, sou educador físico e eu piscineiro aqui do CCA Baureado, conosco em São José. E vamos para mais uma atividade física? Bom, para essa atividade iremos utilizar um tapete, aqui é um EVA que eu estou utilizando, mas você pode estar utilizando tapete, e hoje estou utilizando aqui uma corda, que também vocês podem utilizar o cadarço ou até mesmo fazer uma linha de giz no chão, ok? Então, a proposta dessa atividade hoje é trabalhar concentração e atenção através de movimentos, e para estar realizando esses movimentos, vocês vão seguir de acordo com três comandos que uma pessoa, um integrante da família, vai ter que mandar vocês fazerem. Então, vamos para elas? A primeira é Gaio. Quando eu falar Gaio, vocês têm que abaixar, para não bater a cabecinha. Quando eu falar Olha a Cobra, vocês têm que pular, porque você se assustou, porque é viva a cobra. E quando eu falar poça, lembra aquele tapete que está na frente? Então, você vai pular na poça para a água se espalhar, ok? Só que o seguinte, gente, você não pode ficar parado. Então, o que a gente vai fazer é uma simulação de uma corrida, e ficar atento com o comando do integrante que vai dar o comando, né? Se é Gaio, se é poça, se é cobra. Então, vamos começar? Vamos dar início à nossa atividade? Ó, prepara aí, um minuto, tá? Para fazer a atividade. Integrante da família, fica atento. Criança, vamos começar? Foi! Poça Cobra Galho Poça 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 Galho Cobra Cobra Possa Galho Cobra E aí, já cansaram? Espero que não. Vamos para a segunda atividade? Bom, para essa atividade, iremos precisar de dois objetos, né? O qual eu escolhi aqui, dois papéis de diferentes cores, azul e amarelo. O azul, eu vou representar ele com a lua, ele vai ficar aqui no lado esquerdo. E o sol, eu vou representar com a cor amarela e vai ficar do lado direito. Lembrando que ainda falta mais um integrante dessa brincadeira, que é a estrela, né? E a estrela, como é que vai ser essa atividade? A linha vai estar aqui na frente, né? Ou o giz, ou o cadastro que você utilizou. E vai funcionar como através dos três comandos também. Então, quando falar lua, eu vou pular o lado esquerdo. Quando falar sol, eu vou pular o lado direito. E quando falar estrela, eu dou um salto e abro as pernas do mesmo lado que tiver parado. Ok? Então, vamos começar? Chama algum familiar assim, eu vou passar os três comandos. Lembrando que é sol, lua e estrela. Isso mesmo. Vamos começar? Sol. Sol. Lua. Sol. Estrela. Estrela. Lua. Sol. Lua. Sol. Sol. Lua. Estrela. E aí, galerinha? Curtiram a atividade? Espero que vocês tenham gostado. Chama um amigo, chama um primo, chama um filho familiar. E eu aposto que vocês irão se divertir bastante, tá bom? Então, fica um recado aqui. Curtem a página das redes sociais, do YouTube. E nos vemos semana que vem. E aí, galera? 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 E aí, galera?